Bom, estou aqui com o TheSind, jogador sub-20 da equipe do Atenienses, que hoje conseguiu uma grande vitória, 4x3 contra o Amigos da Bola, aqui pela Supercopa MV Esporte Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida e sobre essa vitória aí, né, de virada. Primeiramente, agradecer a Deus aí, aos meus companheiros, por sempre estar confiando aqui em mim, né. E a gente saiu ganhando, e decorrer do jogo, né, cansaço, tomar uma virada ali, 3x2, e graças a Deus eu, no finalzinho ali, a gente conseguiu virar e agradecer aí pelos meus 3 gols aí, pelos meus amigos aí. O que você acha que foi fundamental aí pra conseguir essa vitória? Como vocês falaram, vocês acabaram tomando aí o 3x2 e depois conseguiram virar pra 4x3. A calma, né, não entrar na correria dos caras, e o nosso entrosamento, né, que a molecada desde nova aí, a gente vem jogando junto, e querendo ou não, a gente tem o entrosamento. Como você falou aí, você fez 3 gols, vai querer dedicar pra mais alguém? A minha família, sem exceção. Bom, isso daí, boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Valeu.